Uma semana atrás, um tempo atrás, a gente acompanhou a instalação dessas luzinhas nessas árvores que ficam no canteiro central aqui da Gastão Vidigal. Acontece que a gente recebeu uma denúncia hoje falando que a fiação foi cortada e a gente veio aqui verificar. E realmente, em diversas árvores, a gente encontrou esse fio desta maneira aí que vocês estão vendo agora. A gente já entrou em contato com a prefeitura pedindo uma nota, uma explicação do que aconteceu por aqui, já que essas luzes foram instaladas recentemente. A gente está aguardando o retorno da prefeitura, mas enquanto isso, estou trazendo essa reflexão aí para você no estúdio, Salsicha. O que será que aconteceu por aqui? Será que furtaram? Será que desistiram? Vamos fazer outra instalação? O que será que aconteceu com essa fiação aqui na Gastão Vidigal? E eu falo para você que eu moro aí, é os ladrões de fios que agiram aí na Maringá Encantada. É, porque lá onde eu moro, no meu bairro lá, o que tem de fio pendurado, que eles vão cortando e vão largando pendurado, isso, vai largando pendurado, fio de telefone, fio de tudo quanto é tipo de coisa, eles entram em empresa. E até no dia que a gente filmou eles colocando aí as luzinhas nas arvias, eu falei assim, ó, tem que cuidar porque tem muito ladrão de fio nessa região aí da Gastão Vidigal. Mas batata aí, ó. Nem começaram a acender as luzes, que dia que vai acender as luzes? 14 de novembro, que vai ter o show do Roupa Nova. Nem começaram a fazer o teste das luzes, os vagabundos já foram lá cortar a fiação. E ali, é só pra vocês entenderem, é de uma árvore pra outra vai fazendo a interligação. Eles colocam as luzinhas e lá no alto eles colocam a tomada. E do alto, de uma árvore pra outra, eles vão passando a fiação e vão ligando os fios. E agora vem os ladrões cortando os fios. Ei, ladrãozada, pelo amor de Deus, hein? Só vai... Vem comigo aqui. Coloca lá a imagem do telão lá, do Mochilink, viu? Só não vai querer falar pra mim que vocês não conseguem prender os ladrões de fiação e vai ter que colocar a guarda andando onde tem as luzinhas nas árvores, pros ladrões roubarem. É isso aí. Lembra do ano passado? Roubaram na Pedro Taques a fiação, roubaram na Praça Divina Espírito Santo, roubaram no centro, roubaram até as luzinhas. Em alguns locais roubaram as luzinhas. Aí, ó. Aí os fios tudo pendurados aí, ó. Ei, ai. Tem que prender os ladrões e os receptadores, tá? Porque o prejuízo é pra nós. E quanto que é de luzinha só alugada aí, que não é paga? Quase 3 milhões de reais. Tá aí, muito obrigado ao morador que passou por lá, viu? Ligou o Mochilink foi lá constatar e já tá constatado.